Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê e hoje gente, nós vamos aprender essa linda toalhinha para o fogão que faz parte do kit Dia das Mães 2021. Hoje nós vamos aprender o passo a passo dela, que é lindo esse kit, mas antes eu já te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal e deixar um super like para mim, vai ser um prazer ter você aqui no meu cantinho. Bom gente, para confeccionar essa peça aqui, nós vamos precisar de um barbante 6, de ordem 6 rosa e de ordem 6 branco. Vou precisar também de agulha número 4 e tesoura para os arremates, tá? Na aula passada, nós fizemos esse lindo puxador para o fogão, tá? E nessa aula de hoje, nós vamos fazer a toalhinha, bem linda, bem fofa agora para o Dia das Mães, para você vender muito. Então, vamos à videoaula? Bom, meus amores, já peguei aqui o fio branco, eu vou dar a laçada inicial e vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos voltar aqui na primeira e vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? Já vamos trazer esse fio aqui para frente e vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Essa aqui vai fazer a vez de um ponto alto. Vamos colocar uma correntinha para separar e vamos fazer um ponto alto. 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Vamos fazer essa repetição até nós ficarmos com 10 pontos altos, aqui nós já estamos com 4. Vamos preencher até nós ficar com 10 pontos altos, separados por 1 correntinha e eu já volto. Já fiz aqui, ó, os meus 10 pontos altos, contando com essas primeiras 3 correntinhas, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pontos altos separados por 1 correntinha. Aqui eu vou fazer 1 correntinha e vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer mais 1 ponto alto, ficando assim com 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas e vou vir para o próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou fazer 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha e vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha. 1, 2, na terceira correntinha e vou fechar com 1 ponto baixíssimo, ficando assim. Aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e nesse último eu vou colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas e venho pro próximo faço 1 ponto alto, no próximo 2 pontos altos. 2 correntinhas e venho pro próximo. Então, essa volta vai ficar assim, ó, aqui a gente tinha 1 ponto alto, aqui a gente tem 2, nesse a gente tem 3 e a gente vai fazer até ficar com 5 pontos altos. Então, nesse tem 1, nesse tem 2, nesse tem 3, no próximo vai ter 4, no próximo 5. Vamos fazer o aumento sempre no último ponto alto, tá? Então, vamos fazer aí até nós ficarmos com 5 pontos altos aqui e eu já volto. Cheguei aqui ao final, ó, aqui nós estávamos com 1, aqui com 2, aqui com 3, aqui com 4, aqui com 5. A gente fizemos os aumentos sempre nos últimos pontos. Aqui nós estamos fazendo a toalhinha para o fogão de 4 bocas, mas se você quiser fazer essa mesma toalhinha para o fogão de 6 bocas, você vai precisar subir mais um pouquinho aqui. Então, aqui a de 4, nós paramos com 5 pontos aqui. Se você for fazer para o fogão de 6 bocas, você vai ter que subir mais 3 carreiras, tá? Que vai dar o total de 8 pontos aqui. Então, aí se você for fazer para o fogão de 6, aqui, a gente vai parar aqui, porque a gente vai fazer o de 4. Mas, se você for fazer por de 6, você vai subir mais 3 carreiras, fazendo aumento no último ponto. E vai ficar com um total de pontos de 8 pontos altos, tá bom? Mas, nós vamos aqui, ó. Terminei aqui. Eu vou vir na primeira, segunda, terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 1, 2, 3, até o quarto ponto. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço de correntinha, vou fazer 1 ponto alto, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo, e vou fazer 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas. 1 ponto alto aqui no meio, 2 correntinhas. E volto fazendo a mesma repetição. Vai ficar assim, ó. Agora, nós estamos diminuindo, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta e eu já volto. Cheguei aqui ao final e vou aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. E vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 pontos. Nós vamos ficar agora nessa volta. Vamos fazer 2 correntinhas. Vim aqui no espaço fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vim no próximo espaço, faz 1 ponto alto. 2 correntinhas. 2 correntinhas. E no próximo bloco, começo fazendo de novo. 3 pontos altos. 2 correntinhas. No espaço, 1 ponto alto. 2 correntinhas. No espaço, 1 ponto alto. 2 correntinhas. E já cheguei aqui no bloquinho. Ó, gente. Aqui nós tava com 4, aqui nós tá com 3. Nós vamos fazer toda a volta e vamos fazer a próxima também, tá? Então, aqui eu tô com 4, nessa eu tô com 3. E na próxima eu vou ficar com 2. Então, eu vou fazer essa volta que dá com 3, a com 2 e volto pra gente fazer a próxima, tá? Bom, meus amores, cheguei aqui ao final. E vou aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó como ficou, ó. Aqui nós começamos a fazer a diminuição. 4, 3 e 2. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. E nessa carreira, nós vamos preencher ela todinha com ponto alto. Onde tem ponto alto, nós vai fazer ponto alto. Onde tem 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? E nós vamos preencher a volta toda somente de pontos altos, tá? Vamos fazer aqui e eu já volto. Toda a volta de pontos altos sem fazer aumento nenhum, tá? Só sobrepondo os pontos. Cheguei aqui ao final e eu vou, na primeira, segunda, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim, ó. E agora, nós vamos fazer mais um nozinho, cortar o fio, tá? Eu vou passar aqui, ó. Pra frente e pra trás. Vou deixar ele lá atrás, que depois eu vou arrematar esse fio. Vou pegar aqui o meu fio rosa. E vou vir aqui em qualquer lugar. Vou pegar e vou prender ele. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vai ficar assim, ó. Um lequezinho com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou fazer a mesma repetição. Então, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Pulo um, dois, três. E no próximo, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou fazer assim, a volta toda. E já volto com vocês. Cheguei aqui ao final. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês que nesse último aqui, não vai dar pra nós pularmos três pontos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Pular dois, fazer o leque. E dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? E vamos vir aqui, ó, na terceira. Uma, duas, três. Na terceira, a gente fecha com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, até chegar aqui no espaço do leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer de novo leque sobre leque. Aqui não tem nenhum segredo, gente. Nós apenas vamos fazer leque sobre leque por toda a volta, tá? E eu já volto. Cheguei aqui ao final e eu vou aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, né? Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo e vou entrar aqui e vou subir uma, duas, três correntinhas, mais um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, voltar aqui e fazer um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui, ó, nessas duas argolinhas e faço um ponto picô. Vamos ficar com dois. Volto aqui e faço dois pontos altos. Ó, ficou assim. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pega essas duas alcinhas aqui, ó. Faço um ponto picô. Uma, duas, três. As duas alcinhas de novo e faço mais um ponto picô. Volto e faço dois pontos altos, tá? Eu vou fazer essa repetição aqui por toda a volta e já volto. Cheguei aqui ao final, ó, e vou na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo e cortar o fio. E ficou assim, ó, meus amores. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ela fica bem retinha, bem linda e tá pronto todas as peças do nosso kit. Tá? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.